Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Galerinha, hoje vamos fazer um mid com o Zonkui A gente vai jogar com ele aqui na Season 8, eu vou dar pra vocês dicas, build e explicar como funciona aqui o personagem Tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa build, não é essa build que tá aqui A gente vai comprar esse item aqui ó, Gema Condutora, tá? Vai ser o inicial que eu vou utilizar, depois eu vou evoluir ele aqui pra essa Gema do Foco Porque eu vou fazer o personagem um pouquinho mais brazer Compra aqui um roubo de vida, bonitinho, poção, 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 poção E vou fazer aqui um amuleto de egide Passiva dele é bem simples, tá galerinha? Tem muita coisa escrita aqui, mas ela é bem simples, tá? Quando qualquer coisa morre perto dele, ele vai ganhar um estoque Com esses estoques, ele vai aumentando as suas defesas, tá bom? Proteções por demônio capturado Então, ele pode estocar até 40 e ele vai ganhar proteções, o que torna esse personagem brazer Primeira habilidade dele é o selo, né? Ele vai jogar no adversário esse selo aqui, vai marcar, vai causar dano, vai dar lentidão E aí, ele pode jogar esse selo aqui e interagir com outras habilidades que eu já vou explicar pra vocês, tá bom? No começo, fique sabendo disso A passiva dele, quando alguma coisa morre, vai pra sacolinha aqui Vai dar pra ele defesa E tem esse selo aqui que ele marca, causa dano e lentidão E interage com outras habilidades Ô amiguinho, só soltar aqui pra mim A segunda habilidade dele, ele vai causar um dano em cone Se o alvo tiver marcado com esse selo, ele vai curar Como eu ia explicando, né? Porque o amiguinho tá desesperado aqui Ele não sabe que eu tô gravando o tutorial, tá tudo certo É... Você pode marcar o adversário com essa habilidade aqui A 1, bater a 2, dar dano e se curar, tá bom? Bem simples E a habilidade número 3 é esse giro que causa um stunzinho no adversário Só que... Essa habilidade número 3 também interage com a habilidade número 1 Se o inimigo estiver marcado pela 1, ele vai ter duas vezes mais de tempo de atordoamento, tá bom? Ela causa dano e dá uma lentidão no adversário Além disso, o Livro dos Demônios voa perto de Zonkui fazendo disparos que causem 50% do dano básico de Zonkui Ou seja, ele dá um ataque básico turbinado, né? Eu briguei com a Nenes ali no começo Esse eu... eu... acabei editando Porque... o cara eu tava explicando a habilidade O cara eu tava querendo... sai mano, tem licença O cara tava querendo que eu matasse os Minions rapidamente ali, sabe? Tem uma galera meio... eu tava só aqui de boa explicando a habilidade aqui Fique tranquilo Tá, Ribor... eu não sei o que você está pensando Mas tudo bem, né? E a ultimate dele, galerinha, é basicamente o seguinte, ó Ele vai ativar, né? Quando ele ativa o ultimate, os demônios saem do impulso da sacola em direção aos jogadores Cada segundo por 5 segundos Eles perseguem e ficam mais rápidos com o tempo Causando dano a inimigos enquanto entram em seus corpos Zonkui fica imune a repulsão e lentidão durante a habilidade Simples Agora eu acho que eu posso jogar aqui tranquilamente Deixa eu me curar O bom é que o Zonkui, ele tem um sustain bacana, tá? E como a gente já faz uma build pra ele que tenha roubo de vida também Ele consegue ser bem... é... autossuficiente durante a partida Pegar o farmzinho ali com a Nemesis Nervosa, veio me xingar no começo de partida Vamos fazer uma brincadeira? Vocês querem fazer uma brincadeira? Acho que no começo de vídeo é meio complicado de fazer uma brincadeira, né? Nos últimos vídeos eu fiz uma brincadeira com a galera, hein? A galera até fludou o comentário do vídeo com isso, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó Só que a gente agora vai fazer diferente, tá? Vocês vão digitar tipo 10 minutos, tipo 10, 2.00 E vão escrever assim Nossa, não acredito Só que não vai acontecer nada nos 10 minutos Pode ser que aconteça aqui durante esse vídeo, né? Mas aí a galera vai ficar assim Ué, como assim? O que aconteceu? Oh, oh, errei O que aconteceu? Eu gosto de usar o Egid durante a ult dele Porque eu saio rushando na galera É Amor Eu gosto de sair rushando na galera Enquanto eu tô ultado, né? Você pode fazer esse esquema de ultar e usar o Egid Porque aí você sai dando dano na galera Porque você tem que chegar perto deles mesmo, né? E ao mesmo tempo eles não te dão dano E esse mid aqui vai rapidinho, ó Easy, easy, easy Vamos farmar aqui e voltar pra base Bom, como eu falei pra vocês A build dele vai ser branser O Zonkui tem como fazer full power? Tem como fazer full power É melhor full power? Depende da situação Eu aqui vou fazer uma build branser pra ele, tá? Eu vou usar os sapatos do sábio Pra aumentar o meu sustain E aqui vai entrar Cajado do feiticeiro Pra dar pra gente também a vida A penetração O poder Pra gente não ter Que depender basicamente Do nosso Egid Ou simplesmente da sorte, tá? A gente vai ter um pouquinho mais de vida E isso é importante Tem gente falando assim Ah, mas a vida do cajado do feiticeiro é pouca É pouca Mas é um pouco que pode salvar E aí você tem personagens Que tem defesa Como o Zonkui Né? Você consegue Morreu, né? Ribô Ok O cara acha que Ribô é assim Vai lá e Sai batendo É, talvez Poderia até ser assim Mas Tudo bem, né? Quebrei aqui Não queria nem ter ganhado o midge tão rápido Mas Ribô doidão Bom, que o ataque básico dele é excelente Pra quebrar a torre, tá? Aqui eu já vou usar dois Eu gosto de jogar um E deixar no adversário Pra ele tomar lentidão, né? Mas nos minions Se você tá solo É bom você bater a um Logo a dois Já sai rotacionando E Tá tudo certo Não precisa ficar esperando Os minions tomarem Agora se você tiver na lane Pra incomodar o adversário Jogar e deixar nele Funciona muito bem, tá? Porque dá uma lentidão Toma cuidado aqui Porque de vez em quando Eu erro as teclas desse teclado Oh Sunil Gong Ele não morreu, cara O Apollo pega o kill Ok Tá tudo certo O Apollo Vamos voltar pra base Eu não sei onde tá o ribô Mas eu ajudei aqui Tá tão fácil Que eu fiz uma rotação aqui Pra ajudar a solo, tá? Não necessariamente Você precisa fazer Esse tipo de rotação Aqui no começo de partida Mas cara O cara me manda um ribô No mid Que se joga Em cima do meu personagem Entendeu? Aí, amiguinho Fica muito fácil Entendeu? Não tem como Eu não rotacionar Já levei aquele mid ali E eu rotaciono Pra ajudar o meu time Qual que o Apollo ganhou? Sunil Gong Lá Ele me imersa E eu adoro essa skin Cara Eu não tinha ela Eu ganhei ali um desses baús aí Que a galera Me manda Obrigado pessoal Que me manda baú incrível Não sei se foi em baú incrível Que eu ganhei o baú do Ticeia Eu não sei se foi em um baú Que eu ganhei da galera Mas enfim Obrigado a todo mundo Que me manda baúzinho Tá bom? E galerinha não esquece De se inscrever na minha Twitch Twitch.tv.tv.sílios Tem live streams diárias Tá rolando sorteio direto Vai rolar uma gameplay Com subs Onde eu vou narrar As partidas dos subs Que vão estar jogando juntos Em breve Vai ser bem legal Tá bom? Se você quiser virar sub também Se você tiver Amazon Prime Pode virar sub com o Prime Que é de graça Nossa O Ribô tá muito mal Na partida Tchau Beijinho Beijinho É O F6 vem Viu amiguinhos O F6 vem Até mesmo porque Você tem um lock Que não tá funcionando Já é um personagem lamentável E o cara ainda vai pra selva Com ele Com piscar E ele não tem condições De jogar mesmo Talvez se ele tivesse Feito ali Um ativo Pra se defender Seria até melhor Porque você vai piscar Com ele E ele não vai conseguir Pegar kill Ele não bursta mais Como antes Entendeu? Não é Por exemplo O Ribô de piscar Se o Ribô pisca E miúta ali Com o combo dele Eu morro Mas o lock Quem tem medo De lock Hoje em dia? Alguém tem medo De lock Ninguém tem medo De lock Então vamos fechar O cajado aqui Tá? Agora a gente vai Puxar Uma Bancroft Olha a Bancroft Aparecendo Tem gente que usa Bancroft em todos os magos Mas você precisa usar Essa Bancroft em magos Que ela funciona muito bem Ela funciona muito bem Em Zonkui Porque conforme Eu estou apanhando Durante a minha ultimate Se eu não tiver o Egid ali Eu vou aumentando Meu roubo de vida E poder também E também é claro A gente tem o selo Amaldiçoado aqui Expor o mal Por que eu chamo De selo amaldiçoado? Não sei A gente tem o selo Que pode funcionar Muito bem também Tá? Ok Colocar uma vigia Vamos atacar aqui Eita Oler Tchau Faz aqui Fica correto Desses caras No mapa Vai ser chato É Eu acho que O time adversário Tá meio Sem entender O que tá rolando Na partida Oh Levaram a Apolo Lá Sorry Sorry Hmm Hmm Oh Oh Olha aí O negócio do Egid, né? Pega o Egid e vai pra cima do cara Você não precisa ficar com medo Você tá ali com a ultimate ativada Causando dano, ativou o Egid Não vai tomar dano Se de repente o Egid acabar Você tem ali o roubo de vida, né? Pra te ajudar E deixa o pau quebrar Olha o dano que eu tô dando Naquele Sun Yukong É Fugiu Tá, vamos voltar pra base Vamos terminar a Bancroft E a gente termina Essa primeira fase da build Que é essa primeira parte, né? Que é muito importante Você ter o cajado Você ter a bota E você ter a Bancroft Agora a gente vai fazer a penetração E a penetração que eu tô fazendo é composta A gente vai fazer a lança da desolação E a gente vai trazer também Lá no final de partida A gente pode trazer um cajado de Tote Pra compor essa penetração aqui Só que a gente vai fazer a desolação E depois a gente vai fazer aqui Um itenzinho De redução de intervalo E aí eu não preciso fazer uma build full dano Eu posso trazer de repente um Prydan Por mais que o Prydan não ative Exatamente no momento da nossa Ultimate Né? Que fique bem claro Porque daqui a pouco o pessoal fala assim Ah, mas o Prydan não ativa no momento da Ultimate Ele vai funcionar bastante pra gente Porque depois da Ultimate acontece alguma coisa Entendeu? Não é que durante a Ultimate Ele é incrível E depois da Ultimate não vai funcionar Ele vai funcionar Porque geralmente a gente tá correndo atrás da galera Ou vai vir uma galera pra cima da gente Então esse escudo do Prydan vai ser bem importante Nossa O roubo de vida me salvou Vocês viram a Minecraft funcionando A Bancroft me salvou, amiguinho Eu tomei um Body Block dos Minions Se eu não tivesse com essa Bancroft aqui Eu não sei onde eu estaria, amiguinho Eu estaria morto A Bancroft realmente me salvou o meu roubo de vida E tá sendo um Stonspe Dá pra jogar Dzonkui na solo? Vão se perguntar aí Dá? Dá pra jogar com ele na solo sim E ele inclusive é melhor na solo do que no mid Mas eu to fazendo ele no mid aqui também Porque é uma das variações aí De gameplay com esse personagem, né? Então só pra ilustrar pra vocês aqui Eu não vou fazer a desolação agora Eu vou fazer o Prydan Pra gente ver se essa partida vai realmente até o final, né? Porque vai que de repente ela não vai até o final E aí não dá tempo de eu fazer o Prydan Eu vou fazer o Prydan pra vocês verem E aí você vai ver que a aplicação do Prydan Ela é uma aplicação muito interessante Igual ali naquele momento que eu terminei meu Ultimate Que eu caí debaixo da torre Que eu fui jogado ali Que eu tive o Ultimate e tal Ele iria funcionar muito bem E como eu tô fazendo um personagem Braiser, né? Lembra? Não tô fazendo Zonkui Nossa, a Nemesis tá impossível, cara Os caras também fiam uma Nemesis Que eu vou te contar, hein? 0-5 de Reboa Complicado Ó o Apollo pegando mais um kill lá em cima do Uler agora Nossa E aí, Uler Tchau Devagar demais Devagar Beleza Quase Eu não sei se vai dar pra refletir no final de partida A questão do Braiser Mas por exemplo, olha Agora eu tenho 32 demônios capturados na minha sacola Não é o máximo, né? O máximo é 40 Essa defesa vai aumentar um pouquinho ainda Mas não é tanto Mas olha só Eu tenho 116, 113 de defesa E tendo roubo de vida e um poder de 319 aqui neste momento O meu personagem tem poder o suficiente pra eliminar o adversário E ele tem defesa e roubo de vida o suficiente pra não morrer com facilidade, entendeu? Então é bem legal você fazer ele, porque ele tem essa capacidade de tancar É claro, não vai tancar tanto Mas ele também dá um dano muito legal Ó 112, 109 Aí eu vou fechar o Pridean aqui E eu ainda consigo pegar os 20% de redução de intervalo, né? Então eu tenho aqui 117, 114 Vou ganhar um escudinho Que não é um escudinho tão grande assim Mas pode me ajudar E ainda pode aplicar mais lentidão no adversário quando ele estourar, né? E aí O que é que é que é? Gigante de fogo, gente Tá acontecendo A galera não quer fazer gigante de fogo? Nossa, o ADC não quer fazer Tá ali Passeando pelo mapa Ah, ele quer pegar kill Ele quer pegar kill em cima da galerinha O Apollo vai chegar pra ajudar ele Foi eu que apareci Olha lá, viu? Ganhei o escudo depois que a ultimate acabou O que pode garantir Um certo conforto Eu tô achando que o Xinxan Tá aqui Achei que o Xinxan já ia ficar na base Não vi mais o jogo Calma aí, Xinxan Calma aí, Loki Eita, errei Tanquei, né, amiguinhos Tô top dando ainda, ó Que bonito Tanquei, tô top dando Maravilha Maravilhoso Vamos chegar lá, ó E é bom que agora a gente tem 20% de edição de intervalo, né E vai dar pra usar bastante as nossas habilidades Ei, o cara conseguiu sair Boa Vamos fazer a Fênix da esquerda aqui Essa parte já tá muito tranquila Eu não sei Se foi um snowball que aconteceu Ou se o time adversário Ele é composto por novatos Mas eu acabei morrendo aqui pro Loki E acabou dando snowball Ou se a galera, tipo, já era uma galera experiente e acabou tomando snowball ali Por causa da composição de time que eles não conseguiram encaixar, né Mas o Rebo Ele tá cumprindo uma cartilha que eu acho perigosa Que é a dos magos que fazem cajado de Toth de primeiro item, entendeu? E que eles gastam 3 mil de gold nesse cajado de Toth O que deixa a build deles um pouquinho complicada Porque você precisa dos itens iniciais, né Você precisa de uma botinha Você precisa de alguma coisa que vai dar um escalonamento de poder pra você permanente Um estoque ou coisa do tipo E aí o cara vem e aposta 3 mil de gold num cajado de Toth É a tal da meta Eu não acho legal, mas tudo bem Tá Vou vender isso daqui A partida tá muito fácil mesmo E vai acabar de qualquer jeito lá, então Acabou 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 É Não deu pra fechar a build, né Mas deu pra vocês entenderem mais ou menos como é a dinâmica Ele não é um personagem que vai só causar dano no adversário Ele vai sempre que possível avançar, né Dá controle ali, porque o controle dele é próximo mesmo É aquele giro que ele dá com o pincel E ele tem ultimate de aproximação, né Tem que tentar chegar perto do adversário pra poder causar dano ali com o ultimate Então é bem importante você fazer uma build com um pouco mais de recursos defensivos pra ele, tá bom? Terminamos 6-1-8 Não foi uma partida muito difícil, a partida foi fácil até O mid foi muito fácil E terminamos aqui com 13k de dano E 12k mitigado 1854 em estruturas com 9 vigias Lembrando que ia terminar O meu inicial ia evoluir pra esse daqui, ó Meu inicial, ele ia evoluir pra esse daqui Pra me dar também mitigação de dano, velocidade de movimento e tudo mais Que iria funcionar Deixa eu só ver o level dos meus adversários Deixa eu entender esse rebo aqui Não dá pra ver, tá indisponível Vamos ver o que tá acontecendo aqui com o lock, 101 É, eu acho que o matchmake, ele dessa vez não bugou Mas sim, 129 Os adversários que não souberam controlar o 127 O snowball que rolou, né Galerinha, isso daqui é o meu zonkui no mid São as minhas dicas, meu gameplay, minha build Não esquece de testar e deixar nos comentários também Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!